Oi gente, hoje tem brinde da semana! Vamos montar o brinde da semana, tem várias novidades, super lançamentos e tem cupom exclusivo da nossa live? Quem tá chegando por aqui, vamos dando boa noite pra me saber que você está chegando Gente, vocês não vão acreditar, tem um produto incrível pra mostrar pra vocês Muito lindo! E assim, não deu tempo eu montar o brinde, cortar o brinde que eu queria montar com vocês mas eu vou imprimir agora tudo pra gente montar juntos, tá? Começar aqui a imprimir, enquanto o pessoal chega, enquanto eu vou mostrando as coisas, eu vou imprimindo, vou cortando e a gente monta já já Quem tá chegando, quem vai ficar por aqui, vamos dando boa noite pra me saber quem é Ana Lúcia, boa noite! Maristela, boa noite! Gente, começou o brinde da semana E esse brinde da semana vai até domingo, dia 17 Alguém aqui já participou do brinde da semana? Alguém aqui já participou do brinde da semana? A Carol, boa noite! Ateliê da Silva, boa noite! Ateliê Sandra também por aqui, boa noite! Quem já participou do brinde da semana? Comenta eu, só pra me saber se vocês estão por dentro do que é Mas tá dizendo que não Cléia, boa noite! Gardenha também por aqui, boa noite! Pro personalizados, boa noite! Geomino também por aqui, boa noite! Madrid disse que não Não tem ninguém, gente, que tenha participado do brinde da semana! Uma pessoa! Não é possível! Alguém? Jennifer, não... Não, eu quero saber assim, se vocês já participaram algum mês, né? Porque acontece todo mês, gente O brinde da semana é o seguinte Ah, Po... Poai Flor Scrap! Já participou! A Cléia também! Gente, pensei que ninguém tinha participado Ateliê da Silva, minha primeira vez por aqui Seja bem-vinda! Primeira vez na live, seja bem-vinda! Um beijo pra Salvador! E o ano, 33 Gente, é o seguinte O brinde da semana acontece todo mês Durante uma semana, qualquer arquivo que você comprar no site Eu te envio um brinde Olha só que demais! É qualquer arquivo, de qualquer valor Comprando, você ganha E eu vou já te mostrar qual é o brinde de hoje Eu vou dar um pouquinho aqui, ó Olha só Como eu sei que vocês amam sacolinhas Olha aqui Que linda! E tem um negócio aqui Gente, isso aqui é um verdadeiro presente, tá? Pra vocês arrasarem no dia dos pais Antes, eu quero saber uma coisa Alguém aqui trabalha com encadernação, já é uma dica André, primeira vez Também Vitória, Espírito Santo Um grande beijo pro pessoal do Espírito Santo e pra Vitória Lourenha Dizendo que é a primeira vez que participa Mas conhece o trabalho Meu trabalho, parabéns Obrigada Eu comprei dois arquivos e não ganhei nada Ó O brinde da semana Começou ontem, 11 Tá? Segunda-feira Vai até Domingo Comprando qualquer arquivo Você recebe Dentro desse prazo Tá? Se você comprar nesses dias Você recebe E você não recebe na hora que compra A gente envia depois Como eu ainda tô finalizando Finalizei ele hoje Então você ainda vai receber no seu e-mail Viu? Já imagina... Cleia, não sei se vocês imaginam O que seja Não sei Ah, não? Você trabalha com encadernação Ateliê Sandra também A Vânia também Ó Então esse pessoal vai gostar Do que eu tenho pra mostrar hoje, hein? Vai gostar do que eu tenho pra mostrar Deixa eu ver o que eu tava imprimindo aqui Já me perdia Já imprimi esse e esse Deixa eu abrir aqui Porque o nosso brinde da semana Tem a ver com encadernação Hum Tem a ver com encadernação É essa sacolinha que eu mostrei pra vocês E dentro tem um negocinho, ó Manu, boa noite, Manu Ai, gente, mostrei demais Peraí, não quero pra mostrar agora, não Peraí, não mostrei demais Deixa eu ver o que é que O que é que falta eu imprimir aqui? Tô perdida Ali eu já imprimi Ah, certo Vou imprimir aqui também Pra quem tá chegando agora Agora nós vamos montar o brinde da semana, tá? E é o seguinte Ansiosíssima Comprei ontem Não ganhei brinde Mas vai receber, tá? Espera aí Gente, o brinde é enviado pro e-mail No e-mail que você cadastrou E a gente envia até 24 horas, tá? Depois da compra O pessoal que comprou ontem Vai ter que aguardar um pouquinho Porque eu finalizei o brinde hoje E eu vou começar a enviar hoje Não, semana passada não vale Só vale quem comprar dentro deste prazo Que é do dia 11 ao dia 17 Então, pra você ganhar Você pode adquirir qualquer coisa no site Usando o cupom, tá? Dia dos pais Tá invertido Mas O cupom é dia dos pais O cupom da nossa live, tá? Desconto Só pra vocês que estão na live Adriana, primeira vez Seja bem-vinda Lalele, personalizada Primeira vez que consigo participar Tenho certeza que você vai amar Tem gente que participa todo mês Não perde um Porque realmente Quando eu coloco o brinde da semana Eu tento trazer uma coisa muito top E sempre é algo muito top Assim, que você não consegue resistir E Desse mês também é algo muito top Tem a ver com encadernação Porém, quem não faz encadernação Também vai conseguir fazer Tá? Não mostrei nada ainda, mano Queria receber a sacolinha Comprando qualquer arquivo no site Até domingo Até domingo você recebe A sacolinha A sacolinha ficou muito bonitinha Mais o brinde Que é outra coisa que vai dentro da sacolinha Outra coisita Tá, ó Aqui já é do brinde, ó Pra vocês terem uma ideia Aqui do brinde Eu imprimi quatro folhas Pra fazer ele E é quatro folhas Quatro folhas Isso mesmo Pra fazer essa caixinha Pronto A sacolinha eu não vou fazer, não Tchau Vamos fazer só a caixa Vamos fazer só a caixa Por enquanto Tá? A sacolinha a gente faz depois Tem mais um aqui Vamos lá Deixa eu mostrar O que é Vamos ver Tá ligado Semana passada Gastei muito no seu site Ai, obrigada Achei que era brinde Da semana Não É só uma vez No mês Só uma vez Bora Vamos conhecer Nosso brinde da semana As novidades Que nós temos no site Quem já foi lá Dar um pulinho no site www.quifcriações.com.br E já viu O que é Que eu vou mostrar Aqui, né Gente Ó Ateliê Tabeltos Se você tem caixa Pra padrinho De casamento Tem Se eu não me engano São dois modelos De caixas Pra convite Pra padrinho Lá no site Só o molde Não tem arte Pronto Eu vou virar aqui A tela Pra vocês verem Direitinho O nosso brinde Da semana Tá bom Olha aqui Deixa eu ver Onde é que vira Não sei Pronto Virou Gente Olha isso Deixa eu botar Esse aqui Bem aqui O brinde Da semana Olha só Comprando qualquer Arquivo No site Você vai receber O molde Com arte Da sacolinha Tem essa Teia aqui Que você cola Depois Então ela não Vai na arte Tá O que ajuda Você aí Quando quiser Usar Pra outro Tema Então você coloca Aqui se você For usar Pro dia Dos pais Olha a lateral Que bonitinho E olha a nossa Caixa Olha a nossa Caixa Que linda Deixa eu colocar O cupom Aqui Olha só Gente Essa daqui É uma caixa Pra bloquinho Pra bloquinho Muita gente Me pede Sempre Esse tipo De embalagem E essa É uma Embalagem Presenteável Já tinha Caixa Pra bloquinho No site Mas era Embalagem Pra envio E essa daqui É pra presente Vocês estão vendo Que ela tem Esse design Todo diferente Ela é uma Gavetinha Você abre Aqui pro lado E além De ter o espaço Pra colocar O bloquinho A6 Tem o espaço Pra colocar A caneta Olha como Ficou Bonitinho Esse nosso Kit E o brinde Da semana Ele vai com Essa capa Aqui Pai Você é o melhor E a caneta Ela também Vai com a Mesma frase Pai Você é o melhor Olha que linda Gente Olha só Quem gostou Comenta aqui Dá um coraçãozinho Quem gostou E como eu falei Pra vocês Você nunca fez Encadernação Não tem Wireol Não tem problema Tá Porque você consegue Fazer também Com o bloquinho Blocado E usar o arquivo Que é brinde Brinde da semana Gente Quem gostou Dá coraçãozinho Aí pra eu me saber Eita E aqui Eu tenho Essa arte Que vai no brinde Pai Você é o melhor Tá E lá no site Tem mais produtos Novíssimos Que acabaram De entrar Está lá Disponível já E você Tem o cupom Aqui ó Especial Que é o cupom Dia dos pais Deixa eu mostrar Aqui pra vocês O que tem no site Primeiro Bloquinho Esse bloquinho Ficou muito bonito Vocês lembram Que eu queria fazer É Essa caixa Na última live Eu conversei com vocês Que eu queria fazer A caixa Deixa eu virar aqui Porque Vamos começar um pouco Aqui Ai Eu nunca sei Onde que vira Esse bloco Cadê 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 Peró Ó Na última live Eu até falei com vocês Em relação a esse kit Que eu queria fazer Né E que eu queria fazer Um kit Com um caderno Com um bloquinho E O chaveiro E a caneta Então ia ficar Um kit bem grande Só que ai Ficou um pouco complicado Por conta Do tamanho Da folha Tá Então Não ia ficar Muito legal Por causa do E eu tinha que ver Ai Tinha que ter mais tempo Pra analisar E desenvolver O projeto direitinho Porque vocês sabem Quando eu desenvolvo O projeto aqui Não é de qualquer jeito Né Eu penso em todos os detalhes Na facilidade Na forma que você vai apresentar Na arte Como ele vai ficar na foto Então tudo isso Eu penso quando eu crio o arquivo Pra que Ele vá Já num ponto E todo completo Pra vocês Então eu pensei melhor E resolvi fazer só É O kit com caderno E a caneta Que é outro arquivo Que tem no site Então tem um bloquinho Com as quatro capas Que são as frases Ó Do desejo Né O que eu desejo Pro pai Ó O que o filho deseja Pro seu pai Te deseja A coragem de Davi Te deseja A força de Sansão Te deseja A prosperidade De Jó Te deseja A sabedoria De Salomão E embaixo De cada desejo Tem um versículo Relacionado Então essa coleção É toda Desse jeito Né Com esses versículos Ainda bem Que esperei Pra comprar o arquivo Do dia dos pais Tá vendo gente Já quero Corre no site Garante qualquer arquivo Que esse brinde É seu Vai ensinar A fazer essa agenda É um bloquinho A6 Eu ensinei Já como fazer Ele blocado Tá lá no canal Do Youtube Outra coisa Que tem no site É as canetas Eu vou ter A caneta No mesmo tema Com os quatro Com os quatro Desejos Davi Sansão Jó E Salomão Esse aqui é o rótulo Tá gente Esse aqui é o rótulo Da caneta Você coloca aqui Ele é nesse formato E vou ter E vou ter Também no site Achei tão bonitinho Gente Apesar de eu não gostar De cadastração A capa para caderno Olha que linda Tá no site Já Tá Deixa eu colocar aqui Para cortar Botar essa máquina Para trabalhar Aí tem o caderno Com as quatro Capas Também Certo Lindo E aí Em vez de fazer O kit Aquele kit Grande Com o chaveiro E todas Aquelas coisas Que eu falei Para vocês Que isso é mais complicado Eu resolvi fazer Um chaveiro menorzinho Ou chaveiro não Um kit menor Vou mostrar os detalhes Para vocês Espera aí Que eu vou já mostrar Os detalhes Esse kit O brinde da semana Deixa eu só mostrar Aqui um detalhe Para vocês O brinde da semana Ele vem assim Você vai fazer ele Com o corte Sem marca de registro Porque é uma imagem única Ela não tem delimitação Então A imagem Ela vai assim Aí você centraliza Na folha E centraliza o corte Ela tem essa borda extra Aqui Que vai te ajudar Caso o corte não saia 100% centralizado Então não precisa De marca de registro Para fazer o corte Dessa caixinha O que Eu sempre gosto De trazer arquivos Desse jeito Quem compra Já é acostumado Porque isso facilita muito Que a gente não precisa Ficar Naquele Esperando ali A leitura Quando eu cortei Mais cedo A máquina Tinha cortado Errada Essa parte E ela acabou Não encaixando Vamos ver Se dessa vez Ela cortou certinho Aqui a mesma coisa Está vendo Olha só a borda Que fica Essa daqui A gente chama De sangria Que é essa borda extra Que é justamente Para te dar Essa segurança Na hora do corte Caso saia Não saia alinhado E nesse caso Como a gente Não vai fazer Usar marca de registro A sangria É bem maior É uma sangria De um centímetro Porque aí Você pode cortar Tranquilamente Aí você só coloca A imagem impressa E corta Sempre que eu posso Trago arquivos assim Porque isso Facilita muito Essa parte De corte Olha isso Gente Olha só Esse produto Eu nunca vi Esse produto No mercado Produto novo Para vocês Dá para usar Agora no dia dos pais Dá para vocês Usarem Principalmente Quem trabalha Com encadernação Que usa muito Caderno A5 Que é uma caixa Presenteável Para A5 Para caderno A5 É A5 É Esse daqui Esse tamanho Olha que linda Essa maleta Gente Olha isso Olha esse detalhe Aqui Do ilhós Essa maleta Ela tem Duas portinhas Ó Tem essa daqui Que é o espaço Onde coloca O caderno E tem essa daqui Que é o espaço Onde coloca A caneta Então esse Era o kit Que eu tinha em mente Que eu falei Para vocês Na última live Só que Bem maior Com espaço Para bloquinho Com espaço Para Para o chaveiro Mas não deu certo E eu reduzi E eu acho Que ele ficou bem legal Dá para vocês Usarem Em diversos temas Para presentear Assim Em várias ocasiões Olha que bonitinha Gente Vamos preencher Aqui ela Com Os itens Ó O caderno Vai aqui E aqui vai a caneta Ela tem um Espaçozinho Aqui para encaixar Você só encaixa Ela aqui Aí fecha Essa portinha E essa Na verdade É assim A menorzinha Por cima Para fechar Eu coloquei Quatro ilhós Porque eu gostei Demais Do ilhós Junto com essa arte Mas você pode fechar Do jeito que você Quiser aí Tá Aí eu vou colocar A fita aqui Ó Deixa eu virar É muita coisa Aqui gente Ai Muita coisa Pera ainda Ó Aí eu coloquei Esses quatro ilhós Porque eu gostei Demais Da Né Da composição Assim Olha que fica Bonitinho Gente Olha que fica Bonitinho É um detalhe Que faz toda A diferença Eu vou dar Um nozinho Aqui Ó Olha isso Que linda Já Já o Mimos Não é cartonada Tá Não é E eu vou falar O que eu falei Na última live Quando você Divulgar esse produto Você deixa bem claro Que é papel Porque a textura É madeira E a pessoa pode achar Que é uma caixa De madeira Né gente Ana Lúcia Obrigada Gente Tá lindo demais Quantas folhas De qual gramatura Essa daqui Eu não lembro Quantas folhas Mas a gramatura É 240 É toda De papel Bem bolado Do PP Ó Toda de papel Tá dizendo Que é show A Ana acabou De fazer a comprinha Obrigada Além de garantir Um arquivo aí Ó Exclusive Pra vocês já Arrasarem No dia dos pais Ainda ganha brinde Brinde da semana Começou hoje Gente Quem for tendo aí Quem tiver dúvida É só colocar Tá gente Coloque aí A sua dúvida Não é Não é Cartonada Gente É toda Feita de papel E ela tem Essa borginha É o mesmo Formato Do brinde Só que aqui Ela tem Essa borginha Olha só Parece madeira Então tome cuidado Avisem que não É madeira É papel Toda feita Em aquato Amor A arte Perfeita Linda demais Obrigada Vem com arte Ó Num site Você vai ter O kit Tá O kit É o que? É a maleta Com a arte O caderno Com as quatro capas Certo? Caderno com as quatro capas E a caneta Com os quatro rótulos Então aquele kit Que tem lá no site É ele completo Quatro capas Quatro rótulos A maleta com a arte Mas tem também Só o molde Da maleta O que está mais barato É só o molde Aí Você quiser Comprar o molde E personalizar Do jeito que você quiser Ah, eu não quero esse tema Mas gostei da maleta Então tem só o molde Pra você adquirir Agora se você quiser Ela completinha Pro dia dos pais Já com todos esses Ó Com toda a arte Aí tem o kit Completo Essa do bloquinho Aqui A Andrea está perguntando Se a do bloquinho É 240 Essa do bloquinho Aqui Esse bloquinho pequeno É um bloquinho 10 Por 7 Aí eu colo Só o Papel Fotográfico Aqui em cima Do bloquinho Ele é um bloquinho Rascuna Já esse bloquinho Aqui É um bloquinho A6 Bloquinho do brinde É a6 E ele é Com capa dura Só que aqui É um falso Bloquinho Né gente Que eu coloquei Só a capa aqui Ó Pra não ter que fazer Outro bloquinho Porque senão Onde é que eu vou parar Com tanto bloquinho Né Certo Quantas folhas Usa Pra esse projeto Aqui eu ainda Eu não lembro Tem cupom sim Gente Cupom da nossa live Dia dos pais É o cupom de hoje Dia dos pais Comprando qualquer arquivo Você recebe O brinde Ó É igualzinha Só que é uma mini Eu não fiz estilo maleta Porque eu achei que não Fosse ficar legal Não gostei Coloquei a alça aqui Não gostei Mas se você quiser Só colocar a alça Não tem segredo Só colocar a alça Porque a saída Da gavetinha É nas laterais Mas no rótulo Das canetas O ideal O ideal é que se faça A laminação Porque como é um produto Que vai estar Em toque ali Vai usar sempre Pra Ter uma vida Maior O ideal é que Faça a laminação Essa caixa Do caderno Dá certo Pra colocar uma bíblia Não dá Porque ela É baixinha Ela realmente É só Pra um caderno A5 Depois eu posso Até Trazer um outro Projeto Que caiba Uma bíblia No caso Ela teria que ser Bem mais alta Tá Então aqui É baixinho Vamos continuar Aqui O corte A gente Montar o binde Ó Aqui é a parte Da tampa E olha só Como é que fica Também sem marca De registro Espera aí Gente Vou já virar aí A câmera O ideal Pra fazer Os rótulos Das canetas É o menor Possível A gramatura Tá No caso Desse aqui Eu utilizei Um fotográfico De gramatura 80 Então quanto Mais fino Melhor Porque aí Ele não vai Sair Aqui Gente Ó Outro detalhe Da nossa caixa Do brinde Do brinde Tá Eu fiz uma impressão No verso Essa aqui É a parte É a tampa Da parte de trás Deixa eu até mostrar Deixa eu até mostrar Pra vocês Entender Essa parte Aqui Aqui Eu não fiz impressão Mas aqui dentro Eu fiz Pra quando a pessoa Tirar a gavetinha Ficar A impressão Então o corte É aqui Ó Ela vai dobrar Dobra assim E dentro Ó Eu fiz a impressão Eu não laminho Caneta Eu prefiro Verniz É uma opção Também Né Verniz Cadê Um Pronto Eu acho que a gente Já cortei Todas as partes Deixa eu ver aqui 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 Vamos montar Já foi lá no site Garantir o seu brinde Comprando qualquer Arquivo no site Você ganha Este brinde Aqui Ó Gente Vou mostrar Aqui pra vocês Este daqui Olha que kit lindo Pra você presentear Aí no dia dos pais E ele ainda Acompanha Esta sacolinha Comprando qualquer Arquivo no site Você vai receber Este daqui De brinde Eu vou até Deixar ele aqui E nós vamos Começar a montar Aqui Aqui Começar a montar A caixa Virou Vamos lá Lembrando que tem Outros arquivos Dessa coleção Como a nossa Caixa giratória Tá Caixa giratória Você também pode Adquirir aí Com esse cupom Deixa eu colocar ela Mais pra cá Vamos montar Aqui Esse daqui É o fundo O fundo Da caixa Da gavetinha Ele tem Essa borda dupla Você vai dobrar Aqui pra dentro Ó Vai ficar assim E as laterais Vai separadinha Pra você Colar aqui Ó Uma de cada lado Gente Agora eu tô vendo Aqui os comentários De vocês Acompanhando Tá Quem tiver dúvida Pode ir perguntando Aí Passei cola Aqui nas abinhas Já vou aproveitar Já vou passar em tudo Essa daqui Você só dobra Ó Aqui Né Se você quiser Pode fazer O reforço Pra deixar ela Mais resistente Mas eu não fiz Não achei necessário Já o Mimos Vai ficar gravada Live Tá Não dá pra colocar Plâneas E a agenda Vai depender Muito do tamanho Porque ela é baixa Gente Mas eu acho Que Ficaria bem legal Uma caixa Dessa pra plâneas Né E a agenda O que é que vocês acham Andréa Por favor O brinde É a caixa Sacolinha Arte Bloquinho E da caneta O brinde É esse aqui Tô montando agora O brinde É esse daqui Essa caixa Com a arte Da capa Do bloquinho Com o rótulo Dessa caneta A caixa Vai com essa arte Pra você fazer Igualzinha A esse modelo E também Acompanha A sacolinha Que é essa daqui Ó Acompanha Essa sacolinha Com a arte Também Essa sacolinha É bom Porque não precisa Colocar Alça Né Não O brinde Não é a maleta Gente O brinde É esse daqui Esse daqui É o brinde Vamos trocar Aqui De lugar Esse aqui É o brinde Não é a maleta A maleta Está no site Caso você Queira adquirir A maleta Está no site Ó Eu vou colar aqui Não, não passei cola aqui não Borda Dupla Pra reforçar aqui As laterais Como eu falei pra vocês Se você quiser colocar um reforço Aí você coloca Eu não achei necessário Então Só faço dobrar mesmo Fernando Santos Já adquiriu Obrigada Atelier Negamesse Boa noite Essa cola Gente É a cola Pra EVA Isopor Uma cola Que eu gosto muito E uso bastante Mas ela demora Um pouquinho Essa caixa Tem que ter Uma técnica Pra usar ela O arquivo da caixa Vem com a arte Ou só o molde Qual caixa Se for o brinde Você vai receber O arquivo Do molde Você vai receber O molde Com arte Se for a maleta Se for a maleta Lá no site Você tem a opção De adquirir o kit Ou só o molde No produto Tá lá Só molde Então significa Que é só o molde Não acompanha A arte Se você quiser Com a maleta Com essa arte Aí tá no kit Pronto Aqui Já tá pronta A caixinha Que vai O bloquinho Tá Pois é Eu acho que seria Maravilhoso Também Não sou da encadernação Mas caixa Gente É comigo Né Então Bora lá Fazer uma caixa Pra planner Desse modelo Ah Tá fazendo Perfeito O brinde Que bom Que você gostou E como eu falei Já né É um bloquinho Mas quem não tem Ali Os equipamentos Pra fazer O Iroll Pode fazer Ele Blocado AP Personalizados Obrigada Comprei a minha Ai Obrigada Qual o tamanho Do bloquinho O bloquinho Esse daqui É A6 Os que estão No site Todos São A6 E esse aí também Celebraste Obrigada Já garantiu O brinde Olha só Aqui É a parte Onde vai ficar A caneta Eu fiz a impressão Só que a gente Vai fazer o seguinte Atenção agora Tá gente Essa daqui A gente vai dobrar E vai colar Aqui ó Eu vou até colar Já Cola essa Abinha pra dentro O resto Todo Vai ser pra fora Ó Pra cá Ó Você dobra Pra fora Não Pra dentro Também Né O outro Que era pra fora Sei lá Ó Dobra assim Dobra desse jeito Aí Vocês estão vendo E vai ficar assim Ó É o espaçozinho Pra colar Colocar a caneta Aí eu passo Cola aqui Aqui E aqui também E aqui embaixo E eu vou colar Num canto Da caixa Encaixo ela aqui Ó E cola Aí aqui Você pode cortar Depois Um pedacinho E colar Ou já fazer impresso Né Pra não ficar branco Caso você queira Pra deixar ela também Mais resistente Né Tem ali o peso Do bloquinho Hum Ah Deixa eu ver Ah não tem Faz uma caixa Pra caneca A gente tem uma caixa Pra caneca Você diz com esse tema Porque no site A gente já tem uma caixa Pra caneca Uma caixa Quadrada Tem dois modelos Usar o cupom Usar o cupom Pra receber Tem gente Ah esqueci de colocar o cupom O cupom é só pra você ter o desconto E esse cupom Só vai ficar ativo Durante a live Então ele te dá o desconto Em qualquer arquivo do site Comprando até domingo Qualquer arquivo Pode ser kit digital Pode ser o kit de papéis Pode ser arquivo Pode ser de qualquer valor Você ganha esse brinde aqui Aí aqui Aqui eu tenho as duas partes Ó Que vai formar ali o Né Pra gente fechar Eu vou colar aqui Colo E pronto Finalizamos Nossa Caixa Não é fácil Muito fácil Né Renata Claro que também comprei Não aguentei Obrigado Renata Sou linda Boa noite Ateliê Drica Ateliê Drica Scrap Pronto Ó Vamos ver se Encaixou Porque mais cedo A máquina tinha cortado Errado Aqui encaixou Bonitinho Pronto Ó Finalizamos Aí tem o berço Da caneta Tá O berço É o seguinte Ó Ele é assim Você vai dobrar Essa abrinha Pra cá Essa pra cá E essa do meu Você dobra Pra dentro Assim ó Fazendo Um M Ó E esse do meu Aqui Você puxa pra fora Eu indico Você colar Essa parte Aqui na caixa Só essa parte Que precisa colar Coloca aqui ó E cola Aqui ó Cola Pra não ter Não correr o risco De sair Tá De Sair aqui Aí pronto Só colocar A caneta Aqui eu fiz Impressão Não colei Ou colei Outro papel Por cima Não Fiz impressão Não colei Fiz só a impressão Ó Esse aqui Foi o que a gente Acabou de montar Aí você colou A acetata Aqui por dentro No arquivo Também vai Esse daqui ó Pra você colar Aqui em cima Que é um detalhezinho Pra você colar E ela vai deixar Essa parte de cima Mais durinha Né Mas Se você quiser Toda madeira Não ia fazer Nada pro Dia dos Pais Agora eu vou fazer Tudo Já garanti Artes Mimos Obrigada Olha que essa coleção Tá incrível E quem comprar Pro Dia dos Pais Não se preocupem Que vocês podem usar Outra Em outro momento Também Nessa caixa aqui É ideal Pra você apresentar Aí uma opção De item Presenteável Pra aniversário Né Tá vindo aí O final do ano Onde o pessoal Encomenda muito Essa questão de bloquinho Agenda Planas A sacolinha Que você pode utilizar Em qualquer momento Esse kit aqui Da maleta Como vocês viram Não tem referência Ao Dia dos Pais Ele foi pensado Pro Dia dos Pais Mas você pode usar ele O ano inteiro Eu sempre gosto De trazer Esse tipo de arquivo Pra vocês Que é pra vocês Não comprar Fazer um investimento E acabar usando Só uma vez no ano Aqui você pode usar sempre Não só o molde Como também Com essa arte Certo E aí Fácil Fácil Ou não Antes de eu virar aqui Deixa eu mostrar logo Né Eu tô com todos os produtos Aqui Dessa coleção Então deixa eu mostrar Dessa coleção Eu vou ter A maleta Para caderno A5 E caneta Eu vou ter a caixa Eu vou ter a caixa giratória Que eu já apresentei a vocês Na última live Cada lado desse aqui Tem uma frase Ó Pai Te desejo Te desejo a coragem de Davi Te desejo a força de sanção Essa aqui é a última Te desejo Paz e amor em Cristo Te desejo a sabedoria De Salomão Te desejo a prosperidade De Jó Ó Que lindinha ela E ela vai com essa caixa aqui Essa caixa Que foi feita especialmente Para a caixa giratória Cabe ela aqui dentro E eu fiz ela com o visor Ficou muito legal com o visor E ela já fica um presente Você Completo Com a embalagem e tudo Olha que linda E tem o Chaveirinho Né Que eu mostrei na live Anterior Esse Esse chaveirinho tem uma Uma etiqueta aqui Gente a pessoa só faz uma etiqueta Pode Ó E eu mostrei na live Anterior como fazer Esse chaveirinho Né Tem todas as frases As quatro frases O chaveirinho E agora acabou de entrar No site Os bloquinhos Capa para bloquinho Ele já vai em ponto Lembrando que todos esses arquivos Tem versão para tesourete Tem algum tesourete aqui Renata dizendo que até para convite de padrinho Fica linda Exatamente Convite de padrinho A Clare está dizendo que Amo a maleta Obrigada Bruna Está dizendo que perfeito Obrigada Bruna Dia dos professores vai ficar legal Exatamente Vai ficar muito legal Imagina só gente Qual professor que não vai gostar de receber isso aqui Imagina só você fazer ela cheia de frufu Cheia de frufu na cor rosa Cheia de coisinha Ai já estou imaginando Já quero fazer Vai ficar linda Porque assim Essa cor Ela é muito bonita Mas nada compara Se é o nosso querido rosa Vamos ter que fazer Uma versão feminina Dessa maleta Mesmo que Esteja dia dos pais Vamos ter que fazer Num arquivo Tem vídeo auxiliando a montagem? Não Tem o vídeo de montagem Dessa maleta ainda não tem Mas será disponibilizado Só você chamar no direct Que a gente manda o link Ateliê nega Linda Obrigada A Ana fazendo o que é tesourete Pois Ana Todos esses arquivos Tem versão para tesourete Eu tinha até um impresso aqui Tesourete para mostrar para vocês Ele já vai com as linhas De corte E as linhas de picote É só abrir o pdf Que está dentro da pasta Printable Que é o arquivo Que vocês precisam Né Só precisam Esse arquivo Os outros Podem ignorar Às vezes a pessoa Vai lá na pasta Imagens E tenta usar aquelas imagens Como tesourete Aí fala Ai eu imprimia O que estava dentro Da pasta imagens E não deu certo Eu fui montar Não deu certo Mas aquilo dali Não é o certo Para vocês usarem Quem é tesourete Usa o arquivo PDF Que está dentro Da pasta printable Que já é um pdf Que já vai pronto Para vocês É só imprimir E cortar O Fernando também Também é tesourete Ateliê Roupa e criações Obrigada Acabou de garantir O brinde Gente Não parte essa oportunidade Esse brinde Está muito Legal Muito bonito E é um arquivo Que você pode usar Em outras coisas Tá Você já pode Ganhar E já pode Lucrar com ele Já pode Receber Já Assim Porque é um projeto Que certamente Sai Bloquinho É uma coisa Que o pessoal Gosta muito Ainda mais Se você fizer Um kit Assim Com opção Presenteável Então acho que Para qualquer ocasião Ele vai ficar Perfeito E ele E ele já Vai no ponto De presente Já vai A caixa E já Vai A sacolinha Tá Então não perde Não Ah eu não vou Fazer dia dos pais Mas garante O arquivo Que ele é Grátis Gente É brinde Garante O arquivo Compra lá Um arquivo Que talvez Você vai usar Nos próximos dias No seu próximo Projeto Para você Ganhar o brinde Porque você Já tem aí O molde Garantido Se o mar Chegou agora É esse daqui O brinde Este daqui O brinde É essa caixa Esse kit lindo Com bloquinho E caneta Personalizada Para o pai Mais sacolinha Essa sacolinha Ficou um charme Primeiro que você Já pode utilizar Essa sacolinha Aqui E oferecer Para Tem muita gente Que procura Sacolinha Principalmente Pessoal que Vem de Coisas Que não Seja Para ali Que vende Perfumes Roupas Gosta muito De sacolinha E essa aqui É perfeita Para essas ocasiões E ela acompanha O brinde O brinde faz parte Essa sacolinha Faz parte do brinde É Toque Da arte É o arquivo Que vocês usam Esse zorete O cupom Gente Cobri o cupom O cupom É dia dos pais Eu queria muito Trazer um brinde Extra Mas não deu Infelizmente Para adquirir O brinde É só comprar Qualquer arquivo No site De qualquer valor Aí você ganha O brinde Que é Este daqui Eu acabei De fazer a montagem Foi super fácil As minhas Que acompanharam aqui Viram Muito fácil De fazer Rapidinho Você faz E eu quero ver Vocês fazendo Em outros temas Quem fizer Por favor Me marca Tá Vou fazer um tema Feminino Gente Lembrancinha De aniversário Vocês acham que Seria uma boa Teria uma boa saída Como lembrancinha De aniversário Esse kit Porque eu sei Que bloquinho sai Lembrancinha Para aniversário Mais um kit Desse daqui Com caneta E bloquinho Fica salvo Vou deixar salvo A live Tá Não Esse brinde Não é só Para quem tem Cadernadora Não Para quem quiser Quem quiser Comprar Quem quiser garantir Ele É só comprar Qualquer arquivo No site Aí recebe Esse brinde Aqui Tá A caixa E a sacolinha Você pode Fazer O Bloquinho Blocado Você não tem Cadernadora Faz blocado Assim Gente Ó Esse daqui É um bloquinho Blocado Ó Tem as minhas anotações Aqui Vou cair a visca Tá Ele é aquele Que vai destacando Aqui as folhas Ó Aí você pode Colocar ele Aqui Certo Ateliê Roupes Os arquivos São muito fáceis Amo Obrigada Gente Assim Quem tem Quem tá iniciando Talvez realmente Sinta um pouco De dificuldade Na criação de arquivo Eles são várias partes Essa caixa aqui A maleta Ela tem várias partes Por que tem que ser assim? Porque a gente tem A gente usa o que? Um A4 Né? Deixa eu virar aqui pra mim Pera aí gente Eu tenho aqui É A gente geralmente Geralmente as pessoas usam A4 Acho que difícil você vai encontrar Uma papeleira que use A3 Né? Só mesmo quem Já tá em outro nível Que tem uma impressora A3 Eu ainda não adquiri Mas eu tenho muita vontade De adquirir uma A3 Mas a grande maioria Eu uso A4 Pra fazer uma caixa Desse tamanho Olha só o tamanho Dessa caixa Isso aqui é maior Do que uma A4 Gente Deixa eu pegar uma folha Aqui pra vocês verem Ó Essa aqui é uma folha A4 Tá? Essa é uma folha A4 Ó Ela é maior que um A4 Então imagina só Como é que você ia fazer essa caixa Se não fosse toda dividida Então ela é toda dividida Mas é muito fácil De fazer Quem já fez aqui caixa As nossas caixas com bordas? Alguém aqui já fez caixa A nossa caixa com borda? Quem já é acostumado A comprar os nossos arquivos Provavelmente já usou Algum arquivo que Foi assim Com essa bordinha Porque eu tenho vários Então olha só Como é fácil Só é a borda Tá vendo? Tem um quadro aqui Né? E essa borda É super fácil de montar Tem uma borda Colada aqui no meio Tem um bercinho Olha Gente Ela ficou muito bem estruturada Ela ficou muito linda Então você fez as bordas Que é super fácil Só colocar As portinhas A Rosiane Tá dizendo que já fez Então É fácil A Rosiane Que tem A3 Olha só gente Fazendo inveja Tá? Fazendo inveja A gente Mas quando eu comprar A minha impressora A3 Aí vocês vão ver Aí vocês vão ver O que é o negócio Porque a gente vai ter Caixa grande Eu vou influenciar Todo mundo A comprar a impressora 3 Pra fazer caixa grande O pessoal tá dizendo Que realmente sairia sim Seria uma ótima opção Para 15 anos Bodas Aniversário de 15 anos Exatamente Gente Ô gente Alguém faz essa caixa Com um tema feminino Com um tema feminino Floral Uma coisa culte Porque eu quero muito Ver como ficaria É multiuso Multiuso esse kit Para dia das crianças Também Também Para o dia das crianças Dia das crianças Ia ser o que? Um caderno Para desenho Né? Dia das crianças Poderia ser um caderno Para desenho E aqui um lápis Faria certo Também Esse bloquinho aqui É a 6 Mano Já garanti Obrigada Eu usei Offset 240 Foi o papel Que eu usei Nesses projetos Da sacolinha Também Offset 240 Variedades Baitate Obrigada Já garanti O seu brinde Agora é só aguardar Esse aqui Gente É a 6 Bloquinho A 6 Ah Já o Mimos Vai fazer Pronto Vou cobrar Viu? Vou cobrar Livrinho também Nossa Renata Com kit Aquarela Vai ficar escândalo A Renata aqui Comentando Realmente Vai ficar escândalo Tem livrinho De pintar A 5 Esse kit aqui Esse kit aqui Para pintura Eu estava pensando Que vocês estavam falando Desse daqui Para pintura Para infantil É dia das crianças Quer dizer Esse aqui Para pintura Das crianças Também Ficaria muito legal Gente E pode tirar Aqui O bercinho Da caneta Colocar os lápis De cor Aqui Eu só não sei Se eu acabei 12 Nem tenho Aqui para testar Senão eu já ia testar Aqui com vocês Vocês já viram Ela sem nada Ó Fica assim Olha o tamanho Dessa caixa André Seus arquivos São maravilhosos Obrigada Esse maior Esse maior Né gente Vocês estavam falando Onde você compra Seus papéis Eu compro direto Na distribuidora ABC Distribuidora Vou testar Bicho Já sei que vai vir Coisa boa A Rosa Está dizendo Que vai testar Os dois Dá para Quiste de colorir Pois é Delia Drica Que dúvida Cruel Nas caixas Cenário Sigo na saga Para decidir Já comprei papel Rolê Para tentar fazer Reforçada A caixa Cenário Está com dúvida E o que? Poliscrete Já garantiu Obrigada Fazendo Com potinhos De guá Será Gente Não cabe Eu acho Que não cabe Tinta Não sei Não sei se cabe Tinta Mas se coubesse Eu acho Que ficaria Muito lindo Uma tinta Aqui Né Ah Vai ser um detalhe Lógico que cabe Gente Eu tinha esquecido Esse negócio aqui Você cola onde quiser Ó Então Para colocar Tinta É só você Colar ele Um pouquinho Mais afastado E para Os lápis de cor Também Agora que eu Lembrei Dá certo Vai ficar Perfeito Gente Alguém faz Por favor Porque Essa parte Aqui Essa bordinha Você só cola Do jeito que a gente Fez aqui A gente encaixou Ela Então Essa parte Aqui A gente só Encaixa Aqui E cola Então eu posso Colar ela Mais para cá Mais para cá Só não vai Dar certo Esse quadro Mas dá certo Dá certo Gente Dá certo Ainda não tem o vídeo Passa a passo Dela Mas vou Colocar Ótimo A Rose Vai fazer Para as crianças Já quero ver Vou ficar aqui Na expectativa Então é isso O meu mundo É infantil Ótimo Rose O mundo infantil É muito bom De se trabalhar A gente As inspirações São infinitas Já garantiu O seu Posso finalizar Nossa live Por hoje Tivemos lançamento Brinde Montagem Nossa live Hoje foi Completa Quebra-cabeça E massinha Também Boa Você pode até Fazer dois Né Como ele Não é Não tem uma posição Você pode colocar Um aqui E outro aqui Desse outro lado Certo E aqui Nessa parte Aí você Faz o visor De acordo Com o espaço Gente Várias ideias Para essa maleta Que eu nem Nem passou isso Pela minha cabeça Agora vocês falando Já está ouvindo Várias ideias Não pera Dá o finalizando Depois corre O cupom Válido Só durante a live Mas o brinde Vai até domingo Então você pode Escolher com calma Nos sites Decidir o que Que você quer Comprando até domingo Você ganha o brinde A leite em carioca Já garantiu Obrigada Já garantiu O seu Mas vamos mostrar Aqui o brinde O pessoal que está entrando Agora vai achar Que a maleta É o brinde O brinde É essa caixa Aqui Caixa com Bloquinho Caneta Esse daqui É o brinde Gente Essa caixa Com bloquinho E caneta Esse é o brinde Da semana E sacolinha Acompanhe A sacolinha Esse daqui É o nosso brinde Comprando qualquer Arquivo no site Você recebe Esse brinde Aqui Quem chegou agora Estou mostrando Aqui o brinde Papelando Corujinha Chegou agora Você pode comprar Até domingo Que recebe o brinde Mas o cupom Da nossa live Se você quiser comprar Com desconto É esse daqui Tá? Esse é o cupom Dia dos pais Cupom Dia Dos pais Hoje não teve problema Com o cupom Vocês viram? Ninguém reclamou Que deu problema No cupom Todo mundo usou De boa E aqui Capa Gente Ficou muito linda Essa capa Não sei se é porque Eu nunca faço Cadernos Eu fiquei assim Sempre que eu faço Ficou lindinha demais Com esse efeito Aqui na lateral E lá no site São quatro capas Cada uma Passou a frase Lembrando que Essa maleta Que tá lá no site Que tem só molde É só o molde Da maleta Não acompanha a arte Não acompanha Capa pra caderno E não acompanha Rótulo Caneta Tá? Aí tem o kit O kit sim O kit acompanha A maleta com arte Acompanha o caderno As capas Do caderno E acompanha O rótulo Das canetas Cadê o rótulo? Rótulo das canetas Com os versículos O rótulo do brinde Não tem versículo Tá? O rótulo do brinde É para o pai O rótulo do brinde É pai Você é o melhor Esse aqui é o brinde Pai você é o melhor E a capa Do bloquinho Do brinde Também Pai você é o melhor Sueli Esse brinde Dá pra fazer Para o dia dos professores Uma ótima opção Para o dia dos professores Gente O pessoal já está O pessoal já Deu aqui várias ideias Do que pode utilizar Esses arquivos Dia dos professores Dia das crianças Aniversário Bondas Casamento Padrinhos É assim Ana Maria Obrigada Quem comprou Os chaveiros Ganha esse brinde Comprando qualquer coisa No site Você ganha Mas tem que comprar Dentro do prazo Tá? Que é Até domingo Começou ontem Vai até domingo Então quem comprou Ontem no site Nem estava sabendo Gente Mas já garantiu O brinde Aí quem comprou Lá domingo Sábado Não Tem que ser Dentro do prazo Ana Lúcia Já garantiu Dela Obrigada Seu coração Deu bonitinho Eu comprei Um arquivo pequeno Vou ganhar o brinde Ganha sim Qualquer arquivo Do site Acabou de comprar Também A Sônia Obrigada Sônia Só lembrando Gente Que o brinde Você recebe Depois No seu e-mail Tá? É enviado Por e-mail Vai lá Vai lá Estúdio Artes Da Aninha Comprei Pelo Pix Mas ainda Não recebi O brinde O brinde Não é enviado Assim que você compra Ele é enviado Depois Com até 24 horas Você recebe No seu e-mail Tá bom? Então Cadastre o e-mail Que você utiliza Que você tem acesso Se Quando a gente Eu vou avisar Nos instruis Quando for enviado Se você for lá E não achar Dá uma olhadinha Na lixeira Spam E você também Pode baixar Pelo chat Do nosso site Faz o login No site Clica lá No chat Que o link Também vai estar lá É uma forma De facilitar Vocês baixarem Esse brinde Porque as vezes A pessoa Não acha No e-mail De jeito nenhum Então pode baixar Pelo chat Também Comprei ontem Vou receber Recebe Comprei Dessa vez Não perdi O cupom Obrigada Quando é enviado O brinde Até 24 horas Após a confirmação Do pagamento O kit está maravilhoso Obrigada Ateliê Bora Faz Bora Faz Ah Ateliê Débora 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 Faz Vai lá Rosiane Que a gente já está Encerrando a nossa live Só eu estou Apoiando para pagar O Pix Por que Gente Chama a gente No direct Que eu te ajudo Oi Gabriela Nossa criativa Gabriela Papelando curtinho Comprou o chaveiro Vai receber Se você tiver comprado Hoje Ou ontem Recebe Ele é um HVS Obrigada Acabou de garantir Também Então, é isso, tá, gente? A gente montou. Não sei se eu faço outra live pra montar com vocês essa caixa. O que vocês acham? A gente montar juntas? Não, comprou semana passada, não recebe. Tem que ser dentro do prazo, tá? Dentro do prazo do brinde. Que é de segunda até domingo, né? Ontem, quem comprou ontem recebe. Comprando hoje, você recebe. E comprando até domingo, você recebe. E aí, querem uma live pra gente montar juntas essa caixa? Eu coloco no YouTube, vocês assistem lá depois. Olha, gente. A máquina cortou errado. E essa daqui tá dando mó dificuldade pra entrar, ó. Não encaixa de jeito nenhum. Ela é assim, ó. Faz encaixe, né? E essa daqui não tá indo. O cupom é Dia dos Pais. Tudo junto, Dia dos Pais. Ó. Corte saiu errado. Aí ela não encaixou. Até pra sair, é uma dificuldade. Eu quis fazer essa daqui com vocês, só pra ver se realmente o molde tava ok. Vai lá, que eu espero. Papelando Corujinha. Comprei a caixa maleta, sim. Vou fazer a festa junto com esse brinde. Obrigada. Sônia! Eu te agradeço. Muito obrigada. Gente, se você fizer em outro tema, essa nossa maleta, compartilha, tá? Se for um tema feminino aí, ou muito cult, principalmente, eu quero muito ver. As meninas já me deram várias ideias, coisas que eu nem tinha pensado, nem tinha passado pela minha cabeça. E Dia dos Professores, né? Dia das Crianças, fazer essa maleta. Então, quem for fazer assim em outro tema, por favor, me marca, me manda, que eu quero ver. Tá bom? Essa daqui, ó, tá no site, quem tá chegando agora. Maleta para cadernacinho. e cadê o nosso berço? Aqui, B5 para a caneta. Só lembrando que lá no site tem duas maletas. Tem um que é só o molde, porque tem muita gente que não trabalha com, né, dados. Não faz Dia dos Pais. Então, tem só o molde da maleta. e tem o kit, que é um molde com essa arte, capa para caderno, rótulo para caneta. tá tudo lá descrito. Então, dê uma olhadinha. Usei a offset 240 para fazer a caixa. Então, é isso, tá, gente? Vamos encerrando nossa live. Depois que eu encerrar, eu vou deixar uns 15 minutinhos aí para quem entrou e quem entrou agora garantir. Vou deixar mais uns 15 minutinhos quando acabar para vocês conseguirem finalizar o pedido usando o cupom Dia dos Pais. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo que garantiu aí esse brinde. Quem não garantiu ainda dá tempo, vai até domingo. E nos stories eu vou postar assim que eu liberar o brinde para quem já comprou. Tá certo? Beijo e até a próxima.